Tudo bom, Alice? É um prazer enorme te receber aqui, querida. Adoro o seu trabalho. Ah, o prazer é meu, querida. Obrigada pelo convite. Ah, Alice, gente, a gente tem algumas coisas em comum, que eu descobri hoje. Uma delas é que ela faz aniversário no dia 17 de março e eu faço no dia 16. Ah, é? São as piscianas. Super próximas. Piscianas e de ascendência baiana, né? Ela bem lá atrás, né? É, a minha é avô, né? Você não tem relação com a Bahia, né? Sua família de vocês é toda radicada no Rio, né? Eu tenho agora que eu falei com um baiano. Aí agora eu tenho. Não ouvi. Me casei com um baiano. Ah, danada. Aí agora eu estou mais lá do que antes, mais próxima da Bahia do que antes. Você resgatou, então, né? A baianidade. Alice, eu queria começar a nossa entrevista falando o seguinte. Olha só, você é filha de Danilo, sobrinha de Dori e de Nana, neta de Dorival. Como foi crescer numa família tão musical? Foi muito bom, porque, assim, eu dei sorte, porque eu também gosto de música e já gostava desde bebê. Então, foi uma coisa muito rica, uma criação muito rica, muito interessante, assim, muito forte, com bases muito fortes. Então, a cultura geral, assim, eu tive desde muito pequenininha e acesso à música muito especial desde criança. Então, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Estão me ouvindo? E é isso, é muito especial. Eu tive acesso a coisas que a maior parte das pessoas não tem acesso e eu tenho plena consciência disso, assim, do privilégio que é isso. Vocês faziam saraus, cantavam juntos desde criança? Eu vi que você gravou... A família não é muito de sarau, a música era uma coisa meio que acontecia, assim, se tivesse como, sabe? Tanto que até hoje ninguém é muito disso, assim, na família, a gente acha chato. Mas a gente cantava e... Mas não era uma coisa, assim, democrática cantar todo mundo. Era, assim, eram os irmãos e meu vô e tudo mais. Aí, quando pediam pra eu cantar, eu cantava. Mas era uma coisa, assim, um privilégio mesmo poder ver isso. Era um acontecimento fora do comum. Você tá fazendo 10 anos de carreira agora, fez ano passado, né? Isso, ano passado. Mas você já participou de um disco da Nana quando você tinha 12 anos, não é isso? Sim, sim. Eu comecei, eu coloquei como marco do começo da minha carreira o meu primeiro disco. Mas se você for ver pelo meu primeiro trabalho, eu tenho 20 anos de carreira, não 10. Caramba! Desde pequena, né? Você estudou canto ou já veio mesmo do DNA? Não, não estudei canto, não. Eu fui estudar canto uma época por curiosidade, assim, pra entender algumas coisas, mas... Não é o grande lance pra mim, assim. Acaba que eu uso os recursos que eu já tinha antes. Que você já tinha como? Como cantora, tecnicamente. Autodidata, então. Sim, de uma certa maneira, sim. Pra cantar, sim. Legal. Você chegou a gravar Caíme. Eu vi que só no primeiro disco, Sargaço Mar, no primeiro disco você gravou Sargaço Mar, mas depois você não gravou mais nenhuma música do Caíme? Nunca gravei Caíme, pretendo, sim, em algum momento fazer isso. Ainda tô, por incrível que pareça, tentando me estabelecer, eu acho, assim, de uma certa maneira. Mostrar, assim, deixar claro quem eu sou, sabe, publicamente, antes de eu vir com ele, porque ele é muito gigante, né? Então, pra ele engolir, é assim, entendeu? Então não pode dar mole, porque é uma obra muito atemporal e especial. E como tá muito atrelado a mim, a coisa vai tomar conta de tudo, entendeu? Então eu sigo mais com o meu trabalho autoral mesmo e tento, sabe, avançar com isso e ter uma coisa mais estável e mais bacana pra mim. Você compõe todas as canções, Alice? Não, todas não. Eu sou muito intérprete também. Tenho muita versão. Uma das minhas especialidades é fazer versão. Tanto que o Rainha dos Rais tem um monte de versão. Eu faço um monte de versão nos meus discos. Não, não sou, não componho todas as músicas, não. Só algumas. Tá. Essa semana você falou que no dia 30 de abril o Caymmi fez, Faria, né? Fez 109 anos. 109. 109 anos. Vocês conviveram bastante, né? Eu olhei aqui. Sim, sim. Eu convivi com ele bem velhinho já, mas convivi já com alguma noção, assim, ciência de quem era, daquela pessoa, do tamanho daquela pessoa, né? Eu convivi... Peguei uma foto dele novinha aqui pra gente comentar. Olha que bonito, gente. É lindo. Eu vi outro dia um documentário do Caymmi, do Henrique Dantas. Lindo, lindo, lindo. Olha o pão, né? O gato. É muito lindo. Muito bonito. Ele era um cara muito bonito. E aí mostrava, Alice... Você já deve ter visto esse documentário, né? Qual? Do Henrique Dantas, que passou... Acho que tá na Globoplay, se eu não me engano. Não, eu não vi. Não vi. E aí mostra uma foto do Caymmi bebezinho, pequenininho. Ah, é. Essa foto é maravilhosa. Ele com a bunda pra cima, assim. É muito fofo. Lindo, né? É, e já com muita personalidade, né? Dá pra ver no olho. Exatamente. Muita personalidade. Aliás, que também é uma característica da família Caymmi, né, Alice? Ah, é. Sim, com certeza. Sim, aí você tava falando da convivência com ele quando eu te interrompi. Não, sim. É isso. Era um cara muito especial, muito generoso, muito bacana. Contava várias histórias. E era tudo muito agradável perto dele sempre. Uma pessoa muito especial. Tinha comida baiana na casa de vocês? Tinha. Tinha comida mineira e tinha comida baiana. Tinha o cozido da minha avó. Tinha... Às vezes tinha caruru. E... O que mais que tinha? Tinha um monte de coisa gostosa. Um monte de coisa legal. E tinha, sim, comida baiana, sim. E era o que eu mais gostava. E o meu prato predileto até hoje é caruru. E eu escrevi isso em algum lugar na escola. Tipo, qual o seu prato predileto? É o caruru. Aí a professora, o que é isso? Ninguém conhecia no Rio. O Sudeste passou no vergonha mais uma vez. Mas é caruru até hoje. É o que eu mais gosto de comer na minha vida. Olha, e tem um monte de gente que odeia quiabo, né? Você sabe, né? É, eu não entendo isso, não. Não entendo isso, não. Não me identifico. Nem eu. Imaginem. Eu sou baiana mesmo e gosto do quiabo. Não tem essa de não gostar de quiabo, gente. Isso não existe, entendeu? Não tem essa opção. Não, ah, porque tem baba. E que baba... É. Você acostuma. Você sabe, Alice, que esse negócio do problema da baba do quiabo parece que é internacional. Porque eu ando fazendo uma receita nigeriana que leva quiabo e camarão. Camarão fresco. Parece caruru, mas é diferente. Não é o camarão seco. É camarão, camarão. Não, é fresco. E aí, nas receitas que eu peguei em inglês, diziam assim, se você não gosta da baba, não sei o quê, não sei o quê. Põe vinagre, não sei o quê. Eu já vi isso. Eu não ponho vinagre, gente. Não, tá. Por exemplo, caruru é impraticável sem baba. Não existe, não existe, não existe, gente. Faz parte, né? Precisa comer junto. E essa comida nigeriana também, que eles chamam de sopa de quiabo, né? Okra-skill soup. Okra-sup. Também para comer com fufu, que é uma... É tipo um... Como é que a gente pode dizer? Um pirão, né? Mais durinho, assim. E você vai comer de mão. Então, ele precisa da baba para poder dar a liga. Claro, para dar a liga. Óbvio. Senão cai, caramba. As pessoas são estranhas. Você falou que gosta de fazer versões, né? E eu, olhando aqui a tua discografia, vi que você gravou Sou Rebelde, da Lívia. Que fez muito sucesso. Quando eu era criança, né? Quando eu era criança. Então, eu queria saber qual que é a tua relação com essas músicas da década de 70 que você gosta. Vem de alguém da família, você foi descobrindo. Porque a Alice, gente, a Alice nasceu em 1990. Ela é só um ano mais velha do que meu filho mais velho. Então, não daria. cronologicamente, ela não conheceu essas músicas da década de 70. Sim. Então, na verdade, eu nunca pari a avançar na década da época que são as músicas que eu escolho. Sou Rebelde foi muito por um deboche também, uma brincadeira. e eu acho ela bem cínica, assim. Acho uma música absolutamente cínica, maravilhosa e bonita, assim. Então, eu quis brincar com isso. E tem muita coisa, assim, da década de 70. Eu tenho um disco chamado Electra, que é voz e piano, o disco. E um jornalista percebeu isso e eu não tinha percebido. A maior parte das músicas que eu escolhi para esse disco foram da época da repressão. E esse disco fala sobre isso. Porque ele foi feito bem na hora. E aí... E aí é isso. Eu costumo buscar as coisas mais na década de 60 e 70. Com certeza. É a década de 70, que é a época que eu era criança. Os discos são maravilhosos. A música é muito boa, né? Eu sou uma grande fã das músicas da década de 70, né? Eu acho demais. E teve outra pessoa que ali se resgatou, que fez muito sucesso na década... No final da década de 70, 80, que foi o Michael Sullivan. Michael Sullivan com o Paulo Massadas fizeram, acho que, muita música. A maior parte das músicas que bombavam naquelas paradas de sucesso da Globo e tal eram do Sullivan e do Massadas. E ela gravou agora um single que estava na página dela do Spotify. Eu produzi esse disco do Sullivan. Por isso que eu estou no... É, o disco está... Eu peguei a capa do disco do Sullivan, que tem o nome dele, que o nome dele é esse. Ivanil Newton, meu dele. Ele nasceu em Recife. E a Alice gravou com ele. Coisa à toa. E tem outra canção também, né? Ah, eu não lembro o nome, desculpa. Não estou lembrando. Mas tem, tem outra canção. E aí, como é que você... Qual foi essa conexão com o Michael Sullivan? De onde a gente desencavou o Michael Sullivan, Alice? Eu conheço ele desde criança e... Porque ele é muito amigo do meu pai. Ah, eu sou... Já em 2014, eu fiz o Ryan do Jazz já com uma música em parceria com ele, chamada Meu Recado. E a partir daí, a gente foi construindo uma amizade, uma relação. E aí, esses últimos anos, a gente resolveu se envolver nesse projeto. Eu produzi o disco dele, o Ivanilton, né? Que foi lançado agora. E a gente está aí com essa parceria, mais uma vez, consolidada. Que legal, eu achei demais. Que é um cara que ficou esquecido, né? Eu vi que ele fez uns trabalhos também com o Arnaldo Antunes, mas ele estava razoavelmente esquecido. Muita gente nessa década... Eu até trouxe aqui o de Melo, por exemplo, que foi resgatado, que era da época dos anos 70 também, que as pessoas esqueceram. Também. E que é bem legal, né? Eu gosto muito. E aí, eu queria comentar um disco da Alice, que ela lançou na época da pandemia, né? Na época da pandemia, que é o Imaculada. Coloca a capa aí pra gente. Ai, eu achei lindíssima essa capa. Lindíssima, lindíssima. Obrigada, querida. Demais. Você, nas entrevistas que você deu, você falou que você pensava em fazer uma turnê, né? Com um show. E aí veio a pandemia e acabou que você fez esse trabalho mais voltado pro disco, né? Isso. Como é que você enfrentou a pandemia? Ah, mal, como todo mundo. Foi um negócio horroroso e horrível e traumático. e horroroso. Não teve lado bom nenhum. Foi um negócio bizarro. Tomara que nunca mais aconteça. Mas eu... Teve uma hora que eu falei, ó, tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa, senão não vai dar. E aí... E aí comecei a fazer esse disco. Esse é mais autoral mesmo. Esse é mais música minha mesmo. Ele tem... Deixa eu pensar. Acho que não. Acho que ele é todo autoral. Tem que lembrar. Mas eu acho que ele é todo autoral. Você falou que não passou bem na pandemia porque te ficou triste, ficou muito isolada em casa. É, eu já sou muito isolada, né? Então só piorou a situação. Porque... Sei lá. Ficou difícil. Muito difícil mesmo. Ficar daquele jeito, assim. sem fazer show. Pra mim, ficar sem fazer show é a coisa que mais me enlouquece, assim. É o que mais me traz problema. Nossa! Por quê? Por quê? Conta mais aí pra mim. Porque eu preciso. É uma coisa da estrutura da minha mente, do meu coração, da minha personalidade, assim. Eu preciso realmente estar no teatro produzindo alguma coisa em cena. Eu preciso estar em cena, entendeu? E aí, quando eu não tô, é muito, muito, muito trágico pra mim. Eu percebo que você é uma pessoa tímida, né? No palco você... Fica diferente, né? É, no palco não pode, né? Não tem espaço pra isso. Então, eu tenho que, pelo menos, disfarçar. Mas eu sou super tímida. Super tímida. Sempre fui. E reservada também é difícil. Eu faço um negócio... Eu não quero aparecer de jeito nenhum e a minha profissão é aparecer. Então, é bem difícil, assim. É bem complicado. É uma luta eterna. E outro disco que a Alice lançou, o último, mais recente, acredito, é o Alice 10 Anos ao Vivo. Olha outra capa lindíssima também. 10 Anos ao Vivo com a fita do Senhor do Bonfim, né? Passando aí com uma galera. São os músicos do disco que participam do disco? Não, são os músicos do disco. São os caras que tocaram tudo e fizeram tudo comigo dentro de uma capela vazia. Foi muito bonito. Tem os vídeos dessa gravação também. Estão todos no YouTube pra ver, pra assistir. Tá bem legal. É bem legal. É bem bonito. E aí, a ideia desse disco já é totalmente diferente do Imaculada, né? Não. Assim, na verdade, é um disco que até tem bastante do Imaculada, que era o meu último lançamento antes desses 10 anos, né? E tem músicas da carreira inteira. Mas, realmente, esteticamente, é bem afastado do Imaculada, que é um disco muito eletrônico, né? Muito cheio de sintetizador. E o Alice 10 Anos é um disco mais tocado ali, acústico, ao vivo, né? Com essa pegada de ao vivo. O que difere muito ele do Imaculada, que é um disco totalmente de estúdio mesmo. Ó, tem o pessoal comentando aqui, ó. Ana Clara, Coloquem o quiabo na geladeira antes de fazê-lo gelado, não forma baba. Mas, Ana... Ninguém quer isso, não, Ana. A gente está falando aqui que a gente gosta da baba, amiga. Deixa a baba no quiabo. O Saulo Romano está falando aqui, ó. Muitos artistas e músicos são tímidos e introvertidos e acabam usando a arte para conseguir se expressar. Ah, é, porque se deixar... Maria José Rosa Teixeira, Alice tem uma super voz potente. Nossa, se ela tivesse uma voz fraquinha, ia ser difícil ela ser uma Kaine. É, pois é. Ó, no dia da mulher, Alice... Eu conheci a Alice, quer dizer, conheci, né? A gente interage no Twitter. Agora ficou mais difícil, porque tiraram os verificados, a gente nem consegue mais ver. A gente fica perdido. É, verdade. Quem é que curte mais? Mas no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, Alice soltou uma sequência de tweets que eu quero mostrar para vocês e quero comentar com ela depois, tá? Coloca aí a sequência. Olha só. Vou ler aqui para vocês, tá? Hoje é dia da mulher. Vou começar dizendo que assim que eu despontei na mídia como cantora oficialmente, um jornalista se aproximou de uma amiga e perguntou se eu era medicada e quais medicamentos eu usava. Olha, gente, eu fico muito revoltada. Eu fico muito revoltada. Aí ela segue. Uma vez, um radialista disse a um amigo meu que eu era difícil, porque eu não sorri para ele tanto quanto ele achava necessário. Um jornalista pernicioso, mais um, escreveu que eu era cheinha como a tia Nana e depois me pediu sorrisos e simpatia. Um músico conhecido fez um projeto comigo, mas me interrompia quando eu falava e tentou me explicar o que era um compasso. Um amigo meu perdeu a oportunidade de produzir o Rainha dos Raios porque não conseguia ouvir ou concordar com uma palavra sequer que eu dizia. Tem mais, né, Gui? Sobe mais um pouquinho. Aí, ó. Um dono de selo já perguntou o que ele ganhava com isso em um e-mail que era coletivo e virou pessoal quando falávamos sobre ajuda financeira para eu gravar um clipe. O padrasto de uma amiga passou a mão por dentro do meu short quando eu tinha nove anos. Por muitos anos, eu tentei corrigir minhas características fundamentais, mas hoje eu percebo que o problema são eles. Sempre foram eles o problema. Eu tenho todo o direito de não sorrir a todo tempo, de não agir como uma pessoa sã se eu não quiser, de ser mulher em paz. Sejam quem vocês são, realmente como são, sem aparar as arestas. Eles que se virem. Eu sou múltipla, sou também uma besta, um monstro, uma santa, uma dádiva e uma tempestade. Quer eles queiram, quer não. É uma brocadora, hein, gente? Brocou! Meu programa durante a semana chama Brocou. Eu comecei a ficar esquentada, todo mundo escrevendo muita coisa. Falei, ah, eu vou falar tudo. Aí, bum! Soltei tudo. Falei, dane-se. Nossa, que experiências terríveis, hein, querida? Os homens precisam melhorar, hein? Sim, e quem tá falando é uma menina branca da zona sul carioca, privilegiada e tudo mais. Imagina quem não é. Só faz as contas, né, das mulheres que não têm os privilégios que eu tive. Se, pra mim, foi essa tragédia, imagina. Nossa senhora! meu caso, ele não é isolado. Hoje, meus casos não são isolados. Tem coisas mais graves até por aí. Isso é que a gente tinha que prestar atenção, né? Mas é tão difícil. Mas eu fico triste também, a gente até o assunto, a chamada, né, do programa de hoje sobre essa história das mulheres que votam contra mulheres, né? Mulher machista é, 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 é de cair o cu da bunda, né? Eu tenho uma explicação pra isso, que eu percebi ao longo dos anos. Essas mulheres são pessoas que fizeram escolhas na vida que se elas se darem conta do que elas fizeram com elas mesmas e do que aqui elas se submeteram, elas vão ficar pior do que elas já estão. Então, eu acho que elas têm uma necessidade emocional de ser conivente com a violência pra se tornar aquela síndrome de Estocolmo, né? Apaixonada e aliada do Carrasco. Então, é uma, é uma, é uma espécie de síndrome de Estocolmo mesmo. São pessoas que passaram por coisas muito difíceis e fizeram escolhas também dentro dessas possibilidades. E eu acho que aí é que pesa, aí é que pega pra elas. e aí elas ficam nessa loucura, nessa reação. Sabe, o inseto a favor do inseticida. É isso, entendeu? Insetos pelo inseticida. É muito isso. A barata a favor do chinelo. É, baratas a favor do baigon. Eleitoras do baigon. Ai, gente, é muito triste, viu? É muito triste. eu não aguento não. Eu não passo pano não. Eu não passo a mão na cabeça de mulher que fica... Eu chamo de jagunça de macho. Jagunça de macho. Mas o que eu tô falando é a mesma coisa. Eu tô falando a mesma coisa. Exato. Eu acho que elas fizeram escolhas erradas. Elas erraram muito e se elas pararem pra pensar, elas enlouquecem. Elas não podem parar pra avaliar, ter culpa. Sabe? É muito estranho. É muito esquisito. Tem que se cercar dessa enganação, né? Isso. É o mundo da fantasia que elas criam pra elas mesmas e que tem que funcionar, senão elas vão pirar. É o que segura elas do surto mesmo. Mas tem gente que usa isso pra dinheiro e poder também, né? Ah, com certeza. Com certeza. Com certeza. Não são todas. Claro que não. Mas algumas eu vejo isso. Eu sinto essa energia em algumas. Sim. Sabe? Outras não. Tem gente que não é nem gente mais. Você olha no olho e não tem mais nada lá dentro. É muito estranho. Tem gente que não tá nem aqui mais. Ficou só a casca. Muito triste. Muito triste. A política tem muitas dessas pessoas. uma feminista. Eu vou dizer uma coisa pra você, Alice, pra todos que estão nos assistindo. Eu sou muito fã. Eu sou muito fã da geração mais jovem de mulheres, tá? Como a da Alice ou de muitos que estão nos assistindo aqui. Porque da minha geração pra trás, às vezes a gente nem percebia que era assédio. A gente não sabia que era assédio. Achava que era normal, é. Achava que era normal. Nossa, eu teria feito tanto escândalo. Eu cheguei a pegar isso. Eu cheguei a pegar isso. Eu vim nos anos 90. Os anos 90 ainda não tinha nada. Ainda era esquisito pra caramba. Ainda era muito estranho. Agora é que as coisas estão virando. Só agora. Mas você percebe isso, né? Nas meninas mais novas. Elas sabem exatamente quando um cara chega pra assediar. A gente não. Às vezes a gente achava que era, sei lá, cavaleirismo. A gente achava que era cavaleirismo. E não era. Uma coisa que eu acho importante é que essa narrativa do abuso e tudo mais tá sendo colocada nas narrativas que elas consomem, essas meninas. É colocado na novela, é colocado em alguns filmes. E aí vai familiarizando essas crianças, né? Meninos e meninas, mas principalmente meninas, do que... de que aquele seu tio que é carinhoso na verdade é um abusador, entendeu? Eu acho que isso tá virando uma coisa mais pública, mas, sabe, o Me Too, o movimento Me Too abriu muito as portas pra muita gente. Inclusive aquele cara da Globo ridículo que as meninas botaram pra correr o tal do Márcio Smiley, uma coisa assim. Ele apareceu, inclusive, outro dia fez um TikTok, tá? Ele tá fazendo TikTok agora, porque ele é influencer. E... Só que esses caras, eles não se criam mais. Acabou. Acabou. Não tem mais espaço pra isso. Não tem mais. Os monstros que eu ainda conheci lá pros meus 18 anos, digamos assim, os monstros mesmo, diretores, roteiristas, esses caras que eu conheci estão calados agora. Eles estão mudos pra sair ilesos. Mudos e calados. E eu fico só esperando a hora que vai rodar um. De vez em quando roda um. É depois roda outro. Aí a minha listinha de monstros que tinham que rodar, só faltou dois agora. Espero que os dois vão. É, eu peguei muita coisa nos anos 90, peguei muita coisa do ano 2000 pro 2010. De 2010 pra 2019, mais ou menos, ainda tava brabo o negócio. e dos meus 20 e poucos, né? 2020, é, 2000 e... Não, 2009, na verdade. 2000 pra 2009, ainda rolava. E agora que tá virando. Faz o quê? Uns 5 anos que começou a virar. Que a coisa começou a sair. O Me Too, o Me Too deve ser de 2000 e... 2015, 2016. Por aí. Que estourou o Me Too nos Estados Unidos. Sim. Né? E como a gente é muito colonizada culturalmente por eles, quando acontece um negócio lá, reverbera aqui, graças a Deus. Esse tipo de coisa boa, né? Reverberou aqui. Mas... Outras coisas não são legais dos Estados Unidos que reverberam aqui. Nem um pouco. tem coisas boas eles não trazem, né? É, pois é. O Me Too acabou que veio porque com a coisa da internet, do Twitter e de tudo mais, a informação já se tornou uma coisa menos controlável, graças a Deus. Uma coisa mais... mais... livre, assim. Ainda bem. Mas é isso. São monstros. Eu espero que rodem todos. Eu tô aqui só esperando, só assistindo. Tá sendo maravilhoso. Onde você convivia com esses monstros que você tá falando? Teatro, cinema, televisão, rádio. Todos esses caras. Olha o pessoal falando aqui, Lari Costa Má. Eu também, Sinara. Fui assediada e achava normal. É, as pessoas... A gente não sabia. A gente não sabia. A Helena... A gente agora era assim mesmo. Mesmo que a gente soubesse que era assédio, não podíamos fazer nada para não nos diminuirmos ainda mais. A Melânia aqui fala eu tenho 73 anos e sempre fui feminista. Acho que desde os 12 anos. Os homens sofreram mais comigo do que eu. É sério. Que é essa, Melânia? Melânia tem 73 anos e botou pra F pra cima dos caras. Melânia, pelo amor de Deus. Que maravilhosa. Obrigada. Você é um... Um oásis pra gente. A Solange de Fonseca fala desculpem, mas tenho 81 anos. Olha só. Exerci cargo de direção na educação. Lidei com mulheres e homens a vida toda. Barrei o assédio sempre. Mas tive pais que me advertiram desde garota. Ah, isso é bom também. Teve gente que teve educação mesmo em outras épocas. Mesmo há muito tempo atrás. Teve uma boa educação dentro de casa, né? Pra prestar atenção nesse tipo de coisa. Eu tive. Eu tive. Assim, eu tô com 33 anos agora. Não sou nenhuma criança. Eu tive, assim. Meus pais são o quê? Meu pai tem 75. E ele... Todo mundo sempre sabe quem são os assediadores. Eles só passam se tem muita gente conivente. Muita gente tem que colaborar com o assédio. Entendeu? Olha só. A Silvia Nave falando aqui. Quantas vezes eu achei que era elogio. Só hoje vejo que era assédio. Exatamente. Claro. Elogio é outra coisa. Elogio é outra coisa. É outra coisa. Exatamente. Até cantada é outra coisa, né, Alice? Pois é. Pois é. É outra história. Cantada é totalmente diferente de assédio. As pessoas acham ah, não vou poder mais cantar uma mulher. Cantar não é assediar. É diferente. É outra história. É outra história. As pessoas gostam de confundir as coisas para poder continuar permitindo o assédio. É meio isso. É igual as pessoas que falam ah, hoje tudo é racismo. É. Agora tudo que eu faço é racismo. É. E aí? Você vai ter que se transformar. Vai ter que se manter perto do seu tempo. Dentro do seu tempo. Do tempo que você vive. E agora é. Agora não pode mais nada. Não pode mesmo, não. Entendeu? Saco. Não pode mesmo, não. Que bom. Que bom. Que bom. Tem saudade de fazer piada de racista. Tem saudade de fazer... De chamar... Eu fico pensando nos termos, assim. Ah, uma pessoa chamava o cadeirante, né? Cadeirante é tão legal, né? Cadeirante. A pessoa é cadeirante. Chamava de aleijado. Chamava de... Quer dizer, é tão importante. Como as pessoas chamavam uns menininhos de síndrome de Down. Não é bom ter mudado isso? Pois é. Eu não entendo por que as pessoas têm tanta dificuldade em se atualizar com o mundo, né? Não, e se sentem muito cerceadas, né? Se sentem cerceadas de uma liberdade que, na verdade, é no nociva, né? Que as pessoas de grana e de status social, as pessoas brancas, todo o pacto da branquitude, ele trazia uma liberdade, né? Sem tamanho. Ele traz uma liberdade. E aí, quando cerceiam isso aqui da liberdade de uma pessoa branca, ou cis, ou qualquer tipo de privilégio, a pessoa sente muito aquilo. Porque é a primeira vez que ela está sentindo isso. É a primeira vez que qualquer uma dessas pessoas está sentindo isso. Exatamente. Então, assim, é por isso que fica essa loucura, essa gritaria de agora não posso mais nada. Por isso que o querido se elegeu, porque essas pessoas piraram com isso. Entendeu? São pessoas que querem defender o seu corsa primeira versão a todo custo, porque não quer dividir seus bens. Pessoas que não têm nada com medo da divisão de bens. É bizarro. Então, assim, é muito daí. É desse pacto maluco, esse sonho americano distorcido que veio para cá, sabe? Um sonho americano lá já não funciona, lá já deu merda. O que que... Entendeu? As pessoas tratando isso para cá de um jeito idiota. Ridicou mesmo. É difícil, cara. Muito difícil. Não, e aí vão para lá, né? Aí perdi a eleição, vou para Miami. Olha! Aí você vê que é mesmo essa... Esse pelas aqui... Com tanta coisa boa que tem nos Estados Unidos, com tanto lugar bacana, a verdade é essa. Tem paisagens maravilhosos, tem cidades maravilhosas, tem pessoas que têm a cabeça pequena, né? As pessoas são loucas, entendeu? As pessoas estão muito doidas. Eu não consigo entender. Não consigo mesmo. Sem ser essas coisas que eu não entendo. Tipo? Tipo racismo, tipo transfobia, tipo... Sei lá. Tudo isso aí. Sabe? Esse tipo de... Esse radicalismo, essa coisa nazifascista que apareceu, eu não consigo entender. por que que um negócio desse pode brotar num país como o Brasil, depois de todos os avanços que a gente fez e o que a gente vinha fazendo, não consigo entender. Não há escândalo de corrupção que justifique essa loucura. Por mais que seja uma reação a isso, é uma reação, na minha opinião, desproporcional, que possibilita um negócio muito grave. O desmonte da cultura é uma coisa muito grave para um país. mas ninguém quer nem saber. Não, se a gente botar aqui esse assunto cultura aqui na chamada, o povo nem assiste. Deixa eu só ler aqui, Andréa Glória, 33 anos com essa carinha de 20, é mesmo? Oh, meu Deus! Obrigada! Me dá seu telefone, vou te ligar. Nilson Barreiros, tenho filha de 8 anos e explico para ela nunca confiar em estranhos, homens ou mulheres. Existe essa sombra imensa, que são as mulheres também abusadoras, muito comum, existe, não são só homens, é uma coisa que tem que ser colocada também para as crianças, porque sempre fica aquela coisa, a mulher eu confio. É complicado também, é bem complicado. Olha só, eu queria entrar numa seara, eu ver se você vai querer responder. Nebulosa. Nebulosa. O irmão da Alice, Gabriel, ele é um cara de esquerda, já deu várias entrevistas, ele é designer, deu a entrevista aqui, eu peguei o título dela aqui, a reforma agrária teria acabado com a desigualdade no Brasil, desneto de Caíme, Gabriel, contesta a declaração. Ele falou isso para o Brasil, de fato, foi? Foi, falou, entrevista bem legal dele, bem legal, Gabriel, contesta a declaração da tia, a Ana Caíme faz duras críticas ao governo Bolsonaro, o Gabriel, gente, fez aquela camiseta, Lula é ladrão, roubou meu coração, bota aí a camiseta dele, bota a camiseta. A camiseta dele que eu mais gosto, que eu tenho aqui comigo, é a do Marighella, maravilhosa, uma camiseta. Olha aí, olha a camiseta, gente, Lula é ladrão, roubou meu coração, a gente adora, aqui a gente adora. Meu irmão não é, não é de esquerda, ele é bolchevique, é diferente. Eu sou de esquerda, eu sou de esquerda, ele é... S2, Gabriel, o Gabriel vai vir aqui também, vou trazer Gabriel. Chama ele, ele vai adorar. Vou chamar. Aí, por outro lado, por outro lado, a Nana Caíme, que é tia da Alice, tem umas opiniões que é difícil de aguentar. Eu vou dizer uma coisa para você, antes de ler aqui a frase da Nana, Alice, eu vou dizer que eu adoro a Nana, adoro a Nana, e sei muito bem dividir as coisas, tá? Eu faço isso com todo mundo que eu adoro, eu já falei várias vezes. Eu também sou assim. Eu sou fã do Mário Vargas Llosa, nunca vou deixar de gostar dele, não tem nada a ver uma coisa com a outra, senão a gente fica igual com os bolsonaristas, que não assistem mais show do Chico Buarque, porque o Chico Buarque é de esquerda, sabe? Ai, gente, não é só. Pode ser assim, não pode. Nossa, o Chico Buarque não vai nem dormir, o Chico Buarque, não vai nem dormir. Pois é. Aí, a frase da Nana, a frase da Nana é a seguinte, coloca aí, Gui, para eu ler a frase que é de arrepiar os cabelos. Você vai ler na íntegra? Agora eu vim, não, só isso aqui, agora eu vim dizer que os militares vão tomar conta, isso é conversa de comunista, Gil, Caetano, Chico Buarque, tudo chupador de pau de Lula, olha isso, gente. Então, vão para o Paraná fazer companhia a ele, eu não me importo. Foi o bolsonarismo, dividiu sua família ou realmente tem uma parte que é de direita e outra de esquerda? É, foi o bolsonarismo mesmo. Foi o bolsonarismo mesmo, dividiu. Ficou muito difícil, ficou muito difícil, ficou quase impraticável. infelizmente, mas eu amo minha tia. Que triste, né? Me machucou mais ela ter falado mal de mim nessa entrevista do que ter falado bem do Bolsonaro. Ela falou mal de você nessa entrevista? Falou. Nossa, agora eu quero ver. Ela falou que eu não dei certo, que minha carreira não deu certo. Gente, como assim? Pois é, não consigo entender não. você acha que isso tem a ver com política? É a paz, né? eu acho que nada disso aí, nada disso que você está lendo tem a ver com política. Tudo isso é um discurso emocional, psíquico. É um discurso que tem uma coisa subliminar muito forte e muito maior do que qualquer assunto desse. É curioso porque o Tim Maia também teve sérios problemas com o Ed Mota, né? Ele não aceitou quando o Ed Mota surgiu. Você sabia disso? Eu sabia, eu sei como é isso. Mas tudo bem. É uma rivalidade, né? No fundo. Eu não preciso que gostem de mim para eu fazer o que eu faço. Eu faço o que eu faço porque eu não sei fazer nada além disso. E vai ser isso, quer queira, quer não. E eu vi que acho que a Estela mandaram para mim que eu falei que eu ia te entrevistar e disseram que ela fez aquele curso do Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho, isso. O Olavo de Carvalho, então, será que ele não fez a cabeça dessa parte da sua família para ficar assim? Olha, ui! caiu tudo. Cadê você agora? Vou ter que achar você pronto. Você caiu. Você está caindo. Eu estou aqui. Olha, é o seguinte. O que a gente estava falando? Como é que apareceu isso? Sim, o Olavo de Carvalho tem alguma influência. O que aconteceu foi a Estela Tereza, filha da Nana, estava numa formação acadêmica maravilhosa, uma grande estudiosa. Ela fez a biografia do meu avô, inclusive, uma biografia maravilhosa. E... Uma pessoa muito, muito, muito inteligente. Muito inteligente. Que, nesse percurso acadêmico, foi, por ela ser muito, digamos assim, muito religiosa, sempre foi, muito católica, ela foi facilmente levada para esse... para esse tipo de pensamento. Porque a religiosidade tem seus problemas, principalmente os católicos. Ela foi ficando cada vez mais radical dentro da religião. E, junto com esse radicalismo religioso, veio também um radicalismo político. E aí, ele entrou e fez. Aí, o Olavo realmente entrou e fez a festa, né? Totalmente manipulador, totalmente monstruoso e horroroso. E fez todo tipo de manipulação, todo tipo de covardia. E, infelizmente, ele criou raízes ali. E a coisa continua seguindo. Como é? Então, quer dizer que foi esse Olavo que, no fundo, causou essa divisão, né? Eu acho que, tendo Olavo, eu acho que, tendo Olavo ou não, ela seria bolsonarista também. Por causa do apelo radical, religioso, cristão. Esse apelo, ele é muito forte ali. Estela, né? Mas não Nana. Nana já é outra questão. Nana já é outra questão completamente diferente. Nana não é radical, religiosa, não é nada disso. Nana é, Nana é, ela é assim, bombástica, né? Ela é isso. Sempre foi, né? Ela sempre teve essas opiniões. Sempre foi. Sempre foi polêmica, muito... E aí, o que aconteceu? Eu também, eu tenho um problema com esse jornalista também que pegou ela num momento... Provavelmente, ela estava fragilizada. Eu conheço, minha tia. Quando ela fica fragilizada, ela fica mais agressiva. Ela devia estar num momento muito fragilizada. Deu essa entrevista como ela sempre deu, porque ela sempre falou essas coisas. Só que as pessoas não escreviam. E esse cara fez questão de escrever tudo. É triste, né? Você tem um pouco de trauma de jornalista, eu percebo. Tenho. 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 Não gosto, não. Nenhuma das experiências foram boas. E por um tempo eu achei que eu tinha que agradar, mas hoje eu não agrado mais. Não faço a menor questão. São todos homens, tá? Que fique bem claro. Todos homens. Os que tiveram problema comigo, com os quais eu tive problema. Jornalistas mulheres, eu sempre me dei bem. Sei que deu tudo certo. Que triste, hein, gente? Que coisa. Homens, melhorem. Eles odeiam a gente. Eles odeiam a gente. Cantor é um bicho muito odiável, né? O pessoal tem uma raiva, né? A coisa da mulher que tem uma posição de poder, de sucesso. Isso machuca muita gente. Eles ficam horrorizados. Eles querem machucar a gente de qualquer jeito. Vai ser sempre assim. Os jornalistas de cultura, você acha que eles odeiam as cantoras? Com certeza. Com certeza. Por quê, hein? Porque o discurso é de ódio. O discurso é de ódio. Pelo menos comigo e com as outras pessoas, as outras mulheres que eu conheço. Existe um discurso de ódio ali. Não sei o que acontece, não. Mas com os homens, nós... Reverência, né? Sempre. Você acha que a Nana também foi alvo disso? Com certeza. Com certeza. Não só disso, tá? Ela sofreu coisas que... É melhor não falar e eu acho que ela vai passar a vida inteira sem falar sobre. Então... É, porque... Ela escolheu, né? Ela escolheu ser... Cair atirando. Sabe? Eu acho que é muito isso. Ela escolheu cair atirando. E eu entendo. Eu entendo perfeitamente. Eu entendo a raiva. Eu entendo a revolta. Eu entendo tudo isso. Mas é triste, né? Eu peguei aqui a frase que a Nana falou sobre a Alice. Era assim, ó. Eu tinha muita esperança de que ela fosse para o meu caminho. Achei que a Alice ia dar mel, mas não deu. Que feio, né? É, eu acho feio esse tipo de coisa, sabe? Eu realmente não aceito, não. Viu? Não, mas não é só isso que ela falou que é feio. Ela fala muita coisa feia. Sempre foi... A arma dela sempre foi essa. Ser grosseira e perversa, né? É. Não é bom isso, né, gente? É, infelizmente... Infelizmente é assim. Mas eu amo a minha tia Nana. Por mais que ela não queira, eu vou continuar amando ela para o resto da minha vida. Bom, vamos sair desse assunto. Eu queria, antes da gente ir para as dicas, olha como passou rápido o tempo, gente. Já estamos quase com a hora de entrevista aqui com a Alice. Mas aí você trouxe o babado do milênio, você quer o quê? Babado do milênio, gente. Eu confesso a você que ela sempre me divertiu e ainda me diverte um pouco. Pois é. Pois é. É muito boa. Diverte um pouco. Você... O que você está achando aí do governo Lula ou da saída do Bolsonaro? Como é que você está aqui? Cara, eu não estou entendendo nada ainda. Estou entendendo assim, que estão fazendo o que dá para fazer. Estou entendendo que não deixaram um real para nada. E eu já vejo coisas muito positivas. Eu gosto do Lula, sempre gostei. Eu tenho meu amor por ele há um tempo já. Então, eu gosto muito das coisas que ele faz, das escolhas que ele faz. Essa coisa de a gente ser acolhido de novo pelo âmbito internacional, pelos outros países. Sabe? Essa coisa de a gente ter essa calma. Que toda vez que o idiota viajava, eu ficava com medo, com vergonha. A gente ficava com medo. De ser humilhado mais uma vez no contexto internacional. E agora, eu posso dormir em paz, porque eu sei que... E tem um ser humano representando o Brasil, né? Pela primeira vez em anos. Tem um ser humano, né? Com o mínimo de dignidade. Trazendo o mínimo de dignidade para o Brasil. Eu acho que é isso que ele está fazendo. Gosto muito dele, gosto muito das escolhas. Gosto muito da Margarete estar nessa posição. Acho a coisa mais linda do mundo. Doida para conversar com ela, inclusive, sobre isso. Estou gostando também do movimento dos artistas indo para Brasília, pelas questões de direito autoral, essas questões de sempre. Mas agora, com acolhimento e agora com mais força, né? Eu acho que... Isso tudo é... Isso tudo é bom para a gente. Eu me sinto muito bem. Me sinto feliz com a escolha que eu fiz nas urnas. E eu vou continuar me sentindo bem enquanto ele estiver aí. Tenho medo de uma revanche dessa... Na outra eleição, na próxima. Dele voltado? É, não voltar, mas voltar a querida ou algum querido dele, entendeu? Eu tenho medo disso. A fofa está lá, fazendo creme. Skincare. Passando naquela cara amassada dele e dizendo que funciona. Funciona, com certeza. Isso é o que eu acho engraçado, Alice. Que a Michelle chama o Bolsonaro de velho e a Janja chama o Lula de boy. Isso diz muito, né? Ah, com certeza, né? É o meu boy, né? É uma coisa que transmite tanto... Tanto amor e tesão, né? Meu velho! Não acontece nada ali. Não acontece nada ali. Você acha que esse homem faz alguma coisa, esse homem? Credo. Tomara que não, né? Eu tenho até pena de que ela tenha que fazer alguma coisa. Ele tem uma insegurança tão grande com a sexualidade dele que ele tem que afirmar, né? Deve ser muito difícil ser hétero para ele. Deve dar muito trabalho. Deve ser difícil mesmo. É para a Michelle beijar aquela boca saborosa. Ai, que nojo, sério. Que nojo. É muito nojento, né? Eca, cara. Muito eca. Credo. Eu seria capaz de pagar, gente. Eu dava uns mil reais para não encostar nunca no Bolsonaro. Nossa, eu também. Eu também. Eu fico muito nervoso dele. Eu fico... Ai, será que um dia eu vou encontrar ele pessoalmente por acaso em algum lugar? O que eu vou fazer? Eu fico pensando. Eu já quis bater nele, esfaquear ele, matar ele, jogar ele do alto de um prédio. Já tive mil fantasias. Mas eu ainda fico pensando. E se eu encontrar ele na rua, em algum lugar? O que eu vou fazer? Sabe? É, a gente acaba não fazendo nada. Eu, quando encontro... Eu estava contando aqui que aquela Bia Kicis, aquela deputada nojenta do bolsonarismo, ela mora aqui perto. Às vezes eu encontro com ela no supermercado. Qual o nome da querida da arma? Qual que é o nome dela, né? Julia Zanatta. Não. Não. Ah, Carla Zambelli. Zambelli. Zambelli, eu acho que ela está aqui. Eu moro em São Paulo. Eu acho que ela está aqui em São Paulo. É aqui em São Paulo. Aquele babado foi aqui. Foi, foi. Foi aqui perto, inclusive. Você pode encontrar com ela a qualquer momento. É muito possível encontrar a Zambelli. Ou seja, ele vai acabar tomando um tiro, né? Estou até vendo. O que eu faço é olhar para a Bia Kicis com um olhar bem, bem de desprezo. Não é de ódio, não. Não adianta. Eles sabem que eles são desprezíveis. Eles sabem disso. Eles sabem. Olha esse povo realmente, viu? Olha. Inacreditável essa galera. Não consigo entender, não. Fundo do poço, né? Olha, a Andrea Glória está falando aqui, ó. Fiquei curiosa se antes ela e Nana se davam bem. Se davam? Claro que sim. Claro que sim. Foi depois que você ficou famosa que começaram os problemas? Cara, não é exatamente isso, não. Eu não acho que seja que ela tenha essa represália com isso, não. Eu acho que ela foi ficando afastada de uma forma geral. Ela foi se isolando. Isso não tem a ver comigo. Não é pessoal comigo. Entendeu? Eu acho que a pessoa, às vezes, vai se fechando, se afastando, porque ela precisa. Eu sei lá por que ela precisa, mas ela precisa. A gente tem esses momentos na vida. E se ela precisa ficar sozinha, quem sou eu? Pra ir ali, né? Complicar tudo isso. E aí, isso aí também não ajudou. Eu dei algumas entrevistas pra dizer que eu não tenho nada a ver com isso, porque, infelizmente, nós somos da mesma família. E eu tenho que deixar muito clara a minha posição, senão eu sofro as represálias de uma coisa que eu não acredito. Claro. Vamos pensar que todos vocês são bolsonaristas igual a ela? Pois é. Aí, lógico, ela ficou chateada com isso. Entendeu? Ela provavelmente ficou chateada com isso. Mas aí, paciência. Ela que começou. Ó, a Maria José Rosa Teixeira mandou um superchat aqui pra dizer pra você. A Lícia é das nossas, toda trabalhada no deboche, no asco ao Ceboso. Amei. É, ele é Ceboso mesmo. Ceboso. Parece uma barata descascada. Seu marido vai saber essa expressão que quer dizer barata descascada. Ele sabe, ele fala. Coisa de baiano. Ele é a própria barata descascada. Ele é. Olha. Bom, a gente está chegando no final aqui do programa. Como todos que vêm aqui ao programão, a Alice trouxe dicas culturais pra vocês. Trouxe três, viu? Não foram duas, não. Foram três, tá? A primeira dica que ela trouxe é essa série. Succession. Succession. Succession, que está na HBO. Todo mundo está adorando. Não vi ainda. Por que você está indicando pra galera, Alice? Ah, é porque o roteiro é maravilhoso. O desenvolvimento dos personagens é de uma delicadeza maravilhosa. Os atores são brilhantes. Brilhantes. São todos muito bem. E os personagens são incríveis. O roteiro é ótimo. Enfim, vale a pena. A trilha é genial. Ganhei o M, inclusive, a trilha original dessa série. É uma coisa muito bonita. De um maestro muito maravilhoso. Enfim, é tudo bonito e interessante nessa série. A história é o quê? É uma sucessão... É uma grande empresa responsável por mídia. Uma empresa administradora de todo tipo de mídia nos Estados Unidos. É como se fosse uma história sobre a família do dono da Fox News. Entendeu? Só que ele não seria dono só da Fox News. Ele seria dono de vários canais da Fox, de jornais, de sites, de influencers, de tudo. É um grande conglomerado. Uma grande empresa absolutamente corrupta, gigantesca e horrorosa. Que é presenciada por esse homem aí, o mais velho, que está ali na frente à direita. E os filhos ficam na disputa pelo poder. Só que é nada óbvio. A disputa é nem um pouco óbvia. E as vontades, os desejos são totalmente nem um pouco óbvios também. É tudo muito complexo e muito bacana de assistir. Massa. E a segunda dica da Alice é um filme de terror. Eu amo filme de terror. Hã? Eu amo filme de terror. Ah, eu também gosto, mas não tem companhia aqui em casa. Ninguém gosta. Só eu. Ah, eu tenho. Eu e o Felipe a gente vê sempre. Eu e meu marido a gente vê sempre. Ai, eu adoro. Meu pai adorava. Ele me ensinou a gostar de filme de terror, né? Só que aí, meu filho mais novo não gosta, tem medo. E o meu marido não gosta. Então, assim, eu tenho que ver sozinha. Aí me dá medo. Aí dá um medo do caramba, né? É verdade. Eu ficar lá na sala sozinha, não dá não. Então, o filme é A Bruxa. Tá na Netflix. Conta aí pra gente. Primeiro que já começa que é um filme que não tem trilha sonora. Então, é assustador. Porque você tem silêncios enlouquecedores nesse filme, assim. Silêncios. E a evolução dela e como ela vai se tornando o que ela é. A atriz é maravilhosa. A delicadeza da narrativa. É uma delícia, assim. Eu achei muito mais do que um filme de terror. Eu achei um filme que quebra alguns paradigmas. Um filme que marcou um começo de era do cinema. Que veio com Hereditário, Midsommar. Esses filmes de terror novos que vêm surgindo por aí. Que estão marcando uma fase do cinema. Eu acho A Bruxa meio a síntese dessa história toda. Fiquei curiosa. E você... O tema da Bruxa te atrai, né? Eu vi que tinha algumas fotos falando sobre isso. Tudo meu é com isso agora. Estou numa pesquisa muito ampla sobre a história da bruxaria. Sobre a bruxaria moderna. Sobre a origem dos feitiços. Também o feitiço nos países da África. Antigamente, como eram conhecidos. As bruxas. Como eram as bruxas para tribos ancestrais. Como elas eram vistas. O que elas eram. Enfim, estou estudando muito isso. Muito mesmo. Você sabe que na época da Inquisição, as bruxas não eram bruxas. Eram só mulheres independentes, livres. Eram parteiras. Ou eram parteiras que utilizavam de ervas medicinais. E também ganhavam a culpa quando o bebê nascia morto. Ou a mãe morria. Ou qualquer tipo de coisa. Elas eram culpadas. E eram jogadas nesse sistema. Que era um sistema de julgamento de bruxas. Que não era só morrer. Era tortura, 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 tortura. E culminando com a morte. E ninguém saía desse sistema. Ninguém conseguia comprovar que não era bruxa. Era um sistema realmente... Um holocausto. Uma tentativa de eliminar as mulheres. Por uma época pós-guerra. Na era medieval. Que deixou as pessoas muito inseguras. Então elas precisavam de um culpado. E também por conta da guerra. Muitos homens morreram. E esses homens que morreram. Eram filhos e maridos de mulheres. Que envelheceram sozinhas e sem condições. Então eram mulheres velhas. Pobres, paupérrimas. E que não tinham mais ninguém. Na vida delas. Isso te lembra alguma coisa? Sim. É daí que vem. O arquétipo vem daí. Dessas mulheres que perderam tudo. Entendeu? Então elas eram... Elas foram demonizadas. Essas senhoras eram também jogadas nesse sistema. Que é um sistema que pegou homens também. A uma certa altura. Mas foi principalmente... Foram principalmente as mulheres sim. Foi um extermínio... A torta é direito. Geral. Começou a morrer na Inglaterra. Sabe? Em 1700 e alguma coisa. Só. Sim. É um negócio muito cruel. Mas eu gosto muito de... De olhar para isso. E de entender como isso reflete hoje. O que que mudou na gente. Nas mulheres. De uma forma geral. Tendo esse histórico. Não, e eles gostam de nos atacar. Nos chamando de bruxas. Sendo que as bruxas... É um orgulho, né? Na verdade é um orgulho. É, mas eles morrem de medo. Se eu falo assim... Ah, eu faço feitiço. Fica todo mundo apavorado. É muito engraçado. Ai, bruxa, ai, bruxa. Eu falo... Tá, beleza. Eu faço uma ameaça. Todo mundo morre. Olha, a Lúcia de Andrade Fauci mandou aqui um super sticker. Pessoal curtindo aqui. Já está chateado que está terminando a nossa entrevista. Teve mais uma dica. Noleis de Carvalho Filho mandou aqui um super chat. Só para dizer que ganhei a noite e amei assistir vocês. Muita satisfação, Alice Caíme. Adoro escutar a Sinara. Abraço, Black. Dias melhores a todos nós. Obrigada, Noleis. Valeu, querido. Obrigada. Pessoal, é muito fofo aqui, viu? É incrível o seu público. Estou amando. É, eles são muito fofos. Muito legal. A Maurita falando aqui. Alice, na performance Fracassos, você se inspirou na ópera Pagliatti? Cara! Eu achei que ninguém ia perceber isso. Mas o pessoal percebeu, viu? Eu não falei isso em entrevista nenhuma. Não falei nada. Mas eu dei uma olhada forte no Pagliatti. Na época que eu gravei Fracassos. Sim. Esse disco tem muito dessa... Que engraçado. Eu li o livreto nessa época. E comecei a ouvir um pouquinho algumas áreas de Pagliatti. Faz sentido. Massa! O Elton Gama Cruz, novo membro. Bem-vindo. Deixa eu colocar aqui mais a última dica da Alice, que é um livro. O livro... O Caminho do Artista, da Julia Cameron. Desperte seu potencial criativo. Eu gostei que a Alice indicou esse livro. Porque é um livro, ao que me parece, de iniciação à arte, né? Então, é muito louco esse livro. Porque é o seguinte. Ele parece, pela chamada, ele é uma baboseira de autoajuda. E aí eu falei, não vou ler essa porcaria. Só que aí eu peguei e fiquei curiosa. Aí eu li atrás. Aí a parte de trás diz que é premiadíssimo para artistas que estão com bloqueio criativo. Eu falei, bom, eu estou em bloqueio criativo. Deixa eu ler, pelo menos, o primeiro capítulo. Aí eu fiquei de pé na livraria, igual uma ridícula, lendo o primeiro capítulo inteiro para eu tentar entender. E eu comecei a entender que esse é um livro para desbloquear. Ele te ensina técnicas para você desbloquear a sua criatividade. Então, um artista que está frustrado sem conseguir seguir. Ou até um grande empresário que precisa do pensamento criativo para viver. Qualquer tipo de pessoa que precise da criatividade. que entenda a criatividade como uma coisa fundamental. É muito bom. Porque ela desenvolve técnicas, ela faz perguntas importantes. E ela dá exercícios legais. Enfim, foi um livro que realmente mudou a minha vida. Me ajudou muito. Numa hora que eu estava muito bloqueada. Então, eu recomendo para todo mundo. Porque ele é muito bom. Tem alguns outros livros dela também. Mas a bíblia dela é esse aí. Mas ela é muito boa, Julia Cana. Fiquei curiosa também. A Maria Angélica Codiberi está dizendo aqui. A Alice é inteligente e tem um humor sensacional. Eu quero dizer que as pessoas tímidas que eu conheço, em geral, na intimidade, elas são comem comédia demais. Eu acho que a Alice está assim. É isso. É isso. Aqui em casa é palhaçada o tempo inteiro. Imagina. E a Melânia, aquela nossa querida Melânia, que fez um comentário ótimo antes. Agora ela está falando o seguinte, ó. Prazer imenso de ouvi-las. Tudo a ver comigo. Eu sou uma bruxa de Macbeth. Somos as três bruxas do início do Macbeth. Então, nós três. Ai, muito bom. Alice, foi um prazerzão conversar com você, viu, querida? Ah, sim. Eu falei com a Jéssica. A Jéssica disse que você tem shows. Vou pegar aqui, porque às vezes... É, gente, tem show meu dia 9. Gente, como eu esqueço de divulgar minhas coisas, sabe? Olha só. Eu peguei aqui, porque às vezes eu sei que a própria cantora acaba esquecendo. A gente acaba de tudo. Dia 9 de maio tem show de voz e violão na Casa Bona, em São Paulo. Dia 11 de maio tem show no Centro Cultural São Paulo. Alice Canta Mais. Olha que imperdível. Com Felipe Cato e Ayrton Montarroios. E no dia 8 de junho ela vai estar no Festival de Inverno, de Teresina, no Piauí. Imperdível, hein? Isso aí, gente. Se eu quiser ver isso, eu quero ver esse show. Os ingressos do Bono agora dia 9 estão acabando. Então, se você quiser, compra logo, viu, galera? Porque estão acabando meio rápido, assim. Então, está nos, sei lá, últimos pouquíssimos. Então, é melhor ir lá e comprar, viu? E Brasília quando? Todo mundo está querendo saber aqui. Brasília quando? Eu fiz Brasília no final do ano passado. Foi. Mas eu não fiz o show inteiro. Eu quero voltar para Brasília. Eu gosto muito de fazer show em Brasília. Ai, quero ver você cantando mais. Adoro. Ah, é. É um drama absoluto. É um show muito bonito sobre ela mesmo. É lindo. É um drama, drama. Ela é tudo. Ela é tudo. Demais. Obrigada, meu querido. Outra bruxa. Outra bruxa. Ó, beijão para você. Bom final de semana, tá? Tá, para você também. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.